Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou um seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confidele. Quando saíres da peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior e orínio que tu, deles não terás temor. Pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do ensino, está contigo. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Melhor sim, é ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, Mais do mal, escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus, e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro e a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor sim, ele é amor. Amigo luz, perdão de paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, Mas do mal, escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus, e servi-lo até o fim. Amém. 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 que nos ouvem a verdade e para aqueles que nos ouvem terem segurança e que de fato estão ouvindo a verdade, é necessário que usemos exclusivamente a palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Quando é assim, diz o Senhor, não importa o que se levanta contra aquilo, aquilo permanecerá. Em Deuteronômio capítulo 20, a partir do verso primeiro nós encontramos as leis da guerra, Deus dando suas leis a respeito da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior e inúmero do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, vejam ouvintes, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Seja quem estava comissionado a falar ao povo naquela hora, era o sacerdote. E dir-lhe-a, ouve ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não tem mais, nem tremais. Quer dizer, não fique com medo, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Bom, nós lemos até o versículo 4 do capítulo 20 de Deuteronômio. E aí prossegue as leis da guerra. Mas vamos ligar isto aqui com o que Jesus disse em São Lucas, capítulo 12, versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. São Lucas, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Sabe-se que uma grande pessoa disse, eu estou autorizado a combater a estes pequenos grupos. Fragamente, eu teria vergonha de um poder deste. Poder para combater pequenos grupos. Justamente ao contrário do que aconteceu com Davi. Davi sempre teve autoridade para combater coisa maior do que si, não menor. Que heroísmo é este, combater os menores? Que valentia esta? Que coragem é esta? Que poder é este? De onde vem este poder? Esse poder sempre veio de Satanás. E só pode ter força através da maioria, através dos meios terrenos e assim por diante. Mas, aquele grupo menor, que é de fato de Deus, não teme tais valentes, tais poderosos, tais golias, como Davi não temeu um bem maior do que si. Davi estava com a comissão completamente diferente de determinadas pessoas nesse dia. Ele estava comissionado e tinha poder para combater o maior, não o menor. Para combater o maior e não o menor. Agora, Deus está segurando, porque Jesus disse, não temais, ó pequeno rebanho. Isto é certo, que o rebanho de Jesus é pequeno. Jesus, Deus não está na maioria. Ele está na minoria. Jesus disse, largue a porta e espaçoso é o caminho, que conduz a perdição. E muitos, quer dizer, a maioria, prefere a estrada larga, a religião fácil, a doutrina fácil. Mas, leiam 2 Timóteo, capítulo 4, e vejam a profecia dos dias em que estamos vivendo. Paulo disse que chegariam os dias nos quais estamos, que a maioria, não suportando a sã doutrina, por terem comissão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. doutrinas, conforme a concupiscência do povo. Doutrinas que não nos deixam perder o povo, que não nos deixam perder o dinheiro do povo. Então, São Paulo, em outras palavras, está profetizando isto. Enganoso é o caminho do homem. O coração do homem se perde em seus propósitos, quando ele começa a olhar pela aparência, pelo que é natural. Ló fez uma péssima escolha, olhando através dos olhos naturais. E quantos homens têm confiado no que os seus olhos veem, no poder, na maioria, em números, em força terrena, e por fim terminam totalmente derrotados. Isto não falando no inferno, onde estão os grandes, os poderosos, que mataram, que sacrificaram os cristãos no passado. Eles estão vivos hoje? E com segurança, segundo as escrituras, eles caíram. A estátua que Nabucodonosor viu, aquele homem que escravizou o povo de Deus, em Babilônia, aquela interpretação de Daniel tem se cumprido. Ele viu uma estátua de poder. O rei viu, sim, com a cabeça de ouro, o tórax, o peito de prata, as coxas de bronze, e as pernas, os pés de ferro, misturado com barro. Isso se falando do reino babilônico, que mesmo sendo como ouro, caiu. Depois veio o medo persas, que mesmo sendo como prata, passou. Depois veio o reino grego, que mesmo sendo como bronze, passou. E, por último, o reino de ferro e barro, que está se passando neste presente momento. Forte em poder material, fraco como barro em poder espiritual. Isto é certo. A pedra rolará dentro em breve e cobrirá a terra com a glória de Deus. Quando a terra for coberta com a glória de Deus, isto quer dizer que todos os grandalhões já se passaram, que massacraram os pequenos. Mas, como Jesus disse, não temeis aos que não podem fazer nada mais do que matar o corpo. Antes, temeis a Deus. Muitas vezes Deus lhes concede poder, Jesus disse para Pilatos. Quando Pilatos disse, eu tenho poder para te soltar. Mas Jesus respondeu, você não teria esse poder se Deus não lhe der. Eu gosto de ver a palavra concordar. É verdade ou não? Se alguém diz, eu tenho autoridade, sim, você não teria se Deus não lhe conceder. Mas uma coisa é certa. Tudo passará. Existe uma lenda que Pilatos está no inferno, lavando as suas mãos numa bacia de sangue. E elas nunca ficam limpas. Existe esta lenda. E elas dizem, eu tenho poder para te soltar. Eu tenho autoridade. Mas de onde vinha aquela autoridade? De Deus. Mas para quê? Para que as escrituras se cumprissem? Para que os cordeiros de Deus fossem sacrificados? No caso de Pilatos e Cristo, para que o cordeiro fosse sacrificado? De onde veio o poder para aqueles reinos passados sacrificarem a igreja? Matando em uma só era 68 milhões de cristãos que não cederam a farsa ao falso cristianismo? Ao engano da falsa conversão do imperador? Que não cederam ao casamento da igreja com o poder mundano material? Onde estão aqueles poderes hoje? E eu pergunto, onde estão aqueles que foram sacrificados? Eles estão vestidos de branco, com palmas nas mãos. Eles estão aguardando por mim, por você, meu irmão. Por você, minha irmã, que confia na palavra de Deus. Pois vindo o inimigo como torrente de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. Vejam, ouvintes amados, Noé lutou contra o mundo civilizado de sua época. Noé, apenas Noé. Lutando contra um mundo mais civilizado do que o mundo de hoje. Perfeitamente. Aquele mundo tinha substâncias que conservam a múmia até hoje. Milhares de anos. Aquele mundo antediluviano tinha tintas que duram milhares de anos. Sua cor viva até hoje. E Noé, com toda a sua estupidez, com toda a sua ignorância, com todo o seu analfabetismo, simplesmente com um martelo, um serrote na mão, contradizendo todos os cientistas de então. Todo o mundo avançado de então. Um homem apenas. Agora veja, Noé não matou uma pessoa sequer. Noé não precisou de usar arma contra quem quer que fosse. A peleja era do Senhor. Gideão não precisou também, com apenas trezentos homens. Não para perseguir uma minoria. Não para perseguir cem, cento e cinquenta, cinquenta, quando ele tinha trezentos escolhidos. Não. Os próprios medianitas, que eram milhares aos milhares, acabaram-se consigo mesmos. Isto é verdade? Isto é a Bíblia? E o que nos inspira uma meditação como esta? Nos inspira a continuar cortando toda a dúvida com a palavra de Deus. Então a questão do momento é tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. A única coisa que nos falta, ó crentes eleitos, filhos de Deus, grupinho pequeno, pequeno rebanho, a única coisa que falta é separar-nos de todas as dúvidas e crermos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele está dizendo para não termos temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. O Senhor teu Deus que te tirou do engano religioso, que te tirou da denominação, que é o Egito de hoje, que te tirou daquele lugar que te dava alimento, paneladas de carne, brincadeiras sensuais, diversões mundanas, e te tirou para um deserto, isolada, santa, separada, o Deus que permitiu a São João e ir para a ilha de Pátimos, sozinho, desprezado, vem com a revelação do Apocalipse para você. E você sai neste mundo como quem sabe para onde vai. Abraão saiu do meio de sua parentela, saiu de sua terra, sob uma promessa, e você está andando também sob uma promessa de Deus. você não sabe onde estão seus companheiros hoje. Às vezes, numa capital de oito, dez milhões de pessoas, tem apenas um eleito. em Sodoma e Gomorra havia tanta gente, mas somente um justo se angustiava, se enfadava pelo que havia ali, de imundícia, de pecado. Talvez você possa pensar que está sozinha, que está sozinho, de fato, esta é a natureza da águia, é uma ave solitária. A águia é uma ave solitária, e você pensa que está sozinho, mas lembre-se que Noé não estava sozinho, José lá no calabouço não estava sozinho, Sadraque, Misaque e Abednego, quando a maioria se levantou contra eles, sendo eles apenas três, não ficaram sozinhos dentro da fornalha ardente. Também, Daniel não ficou sozinho na cova dos leões, e ele, o nosso mestre, diz, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. E respondendo disseram-lhe, Onde, Senhor? E ele lhes disse, Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Eu confio em meu Jesus e dou loucores, Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Ouvintes, irmãos amados, confiai na promessa de Deus, na sua palavra, e não tem mais o que vos possa fazer o inimigo. Vença o mundo pela fé, sejam santos, sejam separados, proclame a vossa fé através de vossa vida, e Deus pelejará por vós. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o bom pastor, Seguiu-me com grande amor, e do abismo, ele livrou, ele estendeu minha mão, e onde na escuridão, A luz do seu divino amor, querido Salvador, por seu imenso amor, Encheu meu coração de gratidão, eu só não posso andar, vem meu Senhor guiar, Quando a santa mão, a celestial alma são. Sei que no santo lar, pra sempre vou descansar, e com Jesus lá estarei, Qual digno vencedor, aos pés do meu Salvador, prazer e vindo gostarei, Querido Salvador, por seu imenso amor, Encheu meu coração de gratidão, eu só não posso andar, vem meu Senhor guiar, Com tua santa mão, a celestial alma são. Cristo bom mestre, eis meu querer, Cristo bom mestre, eis meu querer, Cristo bom mestre, eis meu poder, Cristo bom mestre, King lost andlikse o meu amanhã, Não posso andar, Eis meu amor, there он member, Cristo bom mestre Eis meu querer Mais santidade Devida a ter Fazer-me firme Cristo meu Deus Pra não deixar A senda dos céus A senda dos céus A senda dos céus A senda dos céus Obrigado.